Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer o teste do jogo Need for Speed Payback Eu estou trazendo esse teste a pedido de um inscrito do canal, vou deixar aqui na tela o comentário E dessa vez eu não vou mostrar para vocês aqui o Nelfat e tal, como eu costumo mostrar Porque essa semana, mais especificamente ontem, chegou algumas peças novas no meu computador Eu troquei aqui de plataforma, então eu não estou mais utilizando o Xeon Eu estou utilizando agora um Ryzen da segunda geração No entanto, quando eu gravei o teste desse jogo, eu ainda estava utilizando o Xeon Então por isso que eu não vou mostrar o Nelfat, porque senão vocês podem confundir e achar que nesse teste aqui que está rodando é o Xeon Então beleza, aqui nas configurações aqui do jogo eu não coloquei nada nas opções de inicialização E no modo de compatibilidade está a última versão do Proton 1K Vamos conferir o teste então, e aí então no próximo vídeo eu mostro o meu Ryzen novo E aí o próximo jogo também já vai estar rodando com ele Então, eu acho que você tem uma contenda de contender para a RACE para a casa, né? Sim, só me dar um tempo e um lugar Pô, 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 pô? Você acha que o house hires apenas ninguém? Você precisa provar para você primeiro Show me o que você tem em alguns rascos ao redor da cidade e você vai ter um jogo Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Música Agora ou não. Música 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 So close.